O que tá rolando aí? É a 99 chegando na frente, viu? Bota lá no truque, o povo tá correndo E quando ela passa, todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai, todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Roda no brasil inteiro, deixa a rua lotar Você chamou, ela chega ligeira Te leva sempre em primeiro, dona do meu coração A 99 tá na palma da mão Roda no brasil inteiro, deixa a rua lotar Você chamou, ela chega ligeira Pra você